É isso, Kennedy. Aqui ao meu lado já o candidato Tarcísio de Freitas. Candidato, qual é a tua avaliação do debate? Acho que foi positivo, mais uma oportunidade para todo mundo se apresentar, contar o que já fez na vida, a capacidade que tem de tirar projetos do papel, transformá-los em realidade e colocar o que cada um está pensando sobre aqueles temas que acabaram vindo à baila no dia de hoje. Em alguns momentos foi falagrado o senhor conversando com o candidato do PT, Fernando Haddad. O senhor pode dizer o que vocês conversavam naqueles momentos, nos bastidores? Várias vezes eu perguntei para ele qual era a minha ordem nas falas, porque eu não estava com o roteiro e ele estava. Então, às vezes eu perguntava, Haddad, qual é a minha vez? Não, você é o quarto, você é o terceiro. Ah, tá bom. O debate está muito nacionalizado na avaliação do senhor? É natural que esteja. O Brasil está dividido, está bastante polarizado e é natural que isso repercuta aqui em São Paulo também, que é o maior colégio eleitoral. Não tem como ser diferente disso. Então, eu acredito que está caminhando dentro de uma normalidade, dentro do esperado. Você tem uma transposição do que acontece do plano nacional para o plano estadual.